Pessoal antes do vídeo começar queríamos deixar um vídeo muito importante, ok? Eu lá no meu Instagram tive umas publicações nos meus Insta Stories se as transferências que eu mostrei neste vídeo são possíveis de acontecer ou não, ok? Vocês depois lá vão votar e se quiserem podem responder à história que eu vou estar a responder toda a gente, eu estou a falar com todos que têm feito isso até agora e acho que tem sido uma relação muito boa com vocês porque nós temos dialogado sobre as transferências e isso então acho que tem sido muito interessante vai estar no primeiro link na descrição, o link do meu Instagram, ok? Portanto passem por lá que é muito importante. Como é que? E vocês são muito bem-vindos ao canal para que vocês hoje mais um vídeo e malta, desta vez é um vídeo que eu tinha prometido já há imenso tempo, ok? Que é então o vídeo de transferências do Benfica, exatamente vocês adoram esta série de transferência nós já fizemos com o Porto, também já fizemos com o Benfica vamos agora trazer novas notícias e também já fizemos com o Sporting, ok? Se vocês gostarem muito deste vídeo e deixarem mesmo muitos likes eu posso ser que eu faça novamente o Porto pode ser que eu faça novamente o Sporting ou até pode ser que eu faça com outra equipa se é lá com o Real Madrid, Barcelona e isso tudo e vocês também podem comentar se vocês querem que eu traga com outra equipa ou não, ok? Mas já, para quem não sabe desta série eu neste vídeo basicamente vou então trazer todas as três festas confirmadas todas as vendas confirmadas do Benfica até o momento, ok? E também vou mostrar alguns rumores algumas possíveis contratações e algumas possíveis vendas Mas já, então antes do vídeo vocês já sabem como é que é arrebentem muito nesse like, ok? Subscrevam o canal também se ainda não são inscritos para vocês não perderem os futuros vídeos aí no canal e também é muito importante compartilhem este vídeo tipo com todos os vossos amigos que curtem futebol, ok? que curtem transferências e também digam eles para subscreverem, ok? Iam estar a ajudar imenso ao fazerem isso Mas já, malta, vocês já sabem como é que é vamos deixar desta lenga-lenga e let's go! Vamos então começar então aqui com as vendas do Benfica Bora lá! Começando aqui com uma venda confirmada a venda do Diogo Gonçalves para o Notting Forest e este que é uma grande promessa do Benfica e foi um empréstimo não foi uma transferência mesmo definitiva não, foi um empréstimo mas eles têm uma opção de compra portanto, se este jogador jogar muito bem no Notting Forest pode ser que ele fique definitivamente nesta equipa inglesa Próximo jogador que temos aqui então é o Grimaldo que fez a esquerda do Benfica que fez esta temporada uma temporada fantástica e ele que por acaso tem muitas equipas interessadas na sua contratação o Barcelona já tentou contratá-lo novamente o United já demonstrou interesse o Naples e também aqui o Manchester City o valor que deve rondar então esta venda é 55 milhões ou seja, um valor bastante alto a probabilidade desta transferência a acontecer é 65% porque é que ele tem uma probabilidade tão alta? porque o Benfica já andou à procura de defesas esguerdas para substituir então o Grimaldo o Benfica está mesmo preocupado então com a possível venda do Grimaldo e já está a pensar logo reforçar essa posição que vai ficar então livre caso o Grimaldo saia O próximo é mais uma venda confirmada aqui do Benfica foi o Real Jiménez que foi emprestado para o Wolves o Wolves que é que o nome verdadeiro é tipo Overhampton e é uma equipa da Liga Inglesa que foi agora promovida para a 1ª Divisão jogava na 2ª Divisão e tem jogadores como o Ruben Neves tem jogadores como o Alder Costa tem jogadores como o Diogo Jota ou seja, 3 portugueses e contrataram aqui mais um jogador que jogava na Liga Portuguesa então o Jiménez foi por empréstimo mas uma opção de compra de 38 milhões um valor muito grande a opção de compra não me acredito muito que o Overhampton vai pagar esse valor todo pelo Jiménez o Jiménez é bom jogador mas não é isso tudo ok, na minha opinião pode ser que ele faça uma temporada incrível no Overhampton mas na Premier League é bem complicado mas pronto, vamos ver agora uma possível venda do João Amaral para o Sheffields Wednesday por empréstimo este jogador que assinou há pouco tempo um contrato com o Benfica ele que jogava no Vitória de Setúbal e já estão a pensar no seu empréstimo ok, o Sheffields Wednesday é uma equipa da Liga Inglesa da 2ª Divisão da Liga Inglesa ou seja, muitas equipas do Campeonato Inglês estão a procurar contratar jogadores do Benfica como vocês podem ver uma cena surpreendente a qualidade desta transferência acontecer é 60% também me tem uma prioridade positiva porque sinceramente eu acredito que o João Benfica vai vender este jogador ou emprestar este jogador porque ele não tem lugar na equipa titular na equipa principal do Benfica João Carvalho mais uma transferência confirmada foi jogar para o Nottingham Forest aí está a aparecer o João Carvalho e o Diogo Gonçalves João Carvalho é aquele que está à direita do presidente do Nottingham Forest o valor desta transferência foi 15 milhões e eu acho que foi sinceramente uma grande contratação para o Nottingham Forest vocês benfiquistas acham que o Benfica saiu a ganhar ou a perder com esta venda? porque João Carvalho é um jogador muito promissor um jogador que podia no futuro valer mais porém também podia não valer mais ok? podia baixar o rendimento e depois não conseguir mais vender portanto já acho que 15 milhões foi um bom valor mas já vocês benfiquistas conhecem o melhor de certeza veem mais os jogos dele comentem aí o que é que vocês acham se foi uma boa venda ou se não foi uma boa venda João Félix um jogador que tem sido muito falado na Europa porque ele é um grande craque é um grande futuro no futebol é um dos portugueses mais promissores até o momento e o Real Madrid está muito interessado na sua contratação eu no outro vídeo de transferências do Benfica falei no possível contratação do Manchester City mas agora aparece aqui o Real Madrid o valor dizem que é ali por volta dos 60 milhões porém João Félix assinou um contrato com o Benfica com uma cláusula de 100 milhões portanto o valor deve rondar ali entre os 60 e os 100 milhões da cláusula mas já a probabilidade desta transferência vai acontecer eu meti ali 25% ou seja uma probabilidade muito baixa visto que eu não me acredito muito que esta transferência vai acontecer que esta venda do Benfica vai acontecer porque eu acho que o Benfica vai tentar manter este jogador para depois no futuro apostá-lo na equipa principal apostar até se calhar na equipa titular e eu acho que o Benfica foi muito bem nisso e depois se calhar ele ganhava um valor maior e assim no futuro vendeu-lo por um valor ainda maior vocês comentem o que é que vocês acham deste jogador João Félix vai ser um grande jogador no futuro ou não eu na minha opinião acho que vai ser um grande craque Lisandro Lopes ele que teve uma temporada no Inter de Milão e para vocês terem uma noção malta ele jogou 48 minutos no Inter 48 minutos ele não teve lugar não teve oportunidades na Inter e a Génova uma equipa da Itália está a tentar o seu empréstimo eu por um lado que eu meti aqui é 50% ou seja está ali meio a meio entre e não ir porque eu acho que o Benfica fazia bem em manter o Lisandro visto que há uma possível venda do Luizão e eu acho que se o Lisandro mantivesse no Benfica era muito bom porém ele pode querer sair para a Génova para a Liga Italiana onde já jogou na temporada passada agora Seferovic este jogador da Suíça que está neste momento no Mundial portanto quando os jogadores vão para o Mundial os jogadores ganham um valor assim maior no mercado e também há mais equipas interessadas nele a equipa interessada é o Galatasaray que dizem que já mandou uma proposta que deve rondar a Liga entre os 5 e os 10 milhões ou seja eu acho que era uma boa venda Seferovic no início da temporada passada começou muito bem só depois pouco a pouco foi regredindo a sua qualidade do jogo foi regredindo os golos não deixou de mancar tantos golos mas pronto só a probabilidade desta transferência acontecer metia ali 75% porque o Benfica também já contratou dois avançados muito bons que é o Ferreira e que é o Castilho portanto já vão aparecer aqui no vídeo tenham calma mas é nesta possível venda eu meti aqui 75% ou seja uma porcentagem até um pouco alta então pronto já falamos então de todas as vendas confirmadas e os rumores de vendas do Benfica vamos agora passar então para as possíveis contratações e as contratações confirmadas bora lá e agora começamos aqui com o Alfa o Alfa Semedo o Benfica que já estava com saudades de um jogador que não tenha medo que seja sem medo e eles tiveram lá o Nelson Semedo agora querem o Alfa Semedo o Benfica está a tentar novamente contratá-lo o valor deve rondar ali os 2 milhões e a probabilidade é 50% porque é que eu meti ali a probabilidade de 50% porque este jogador já não estou em interesse em ir para o Benfica porém o Clube Bruce a equipa da Bélgica mandou-lhe um contrato anual de 600 mil ou seja um valor muito grande enquanto que o Benfica mandou uma proposta anual de 90 mil ou seja 600 mil para 90 mil é muita diferença porém temos noção que o Benfica é muito melhor que o Clube Bruce portanto são duas propostas boas e difíceis e difícil de decidir o que é que fazer mas vamos ver qual é que vai ser a decisão do Alfa Semed se vai ser jogar pelo Benfica pelo Clube Bruce ou até manter no Munirianse agora uma possível contratação muito polémica Bruno Fernandes Bruno Fernandes que rescindiu com o Sporting por justa causa ok agora pode ir para o Benfica a custo zero ia ser uma cena muito mala para o Sporting ver um jogador trair a sua equipa ainda por cima a custo zero não é a verdade que eu meti foi 50% porque eu acho que o Bruno Fernandes tem um mercado muito grande acho que há muitas equipas interessadas nele e acho sinceramente se ele fosse para o Benfica ele iria estar a trair o meu Sporting não sei se ele iria ser capaz de fazer isso Castillo mais uma contratação confirmada foi para o Benfica por 6,8 milhões um avançado que dizem ser muito bom ele que jogava no Pumas já mandei essa piada não era no Mike's nem no Adidas era no Pumas mas já foi um valor até um pouco grande 6,8 milhões é um valor um quito para o grande o Benfica pronto quis apresar nele ele é bom jogador é um jogador chileno com qualidade e pode ser que faça uma boa temporada agora no Benfica o Rui Mene saiu e o Sefero Vich também pode vir a sair mais uma transferência confirmada temos aqui o Chiquinho que saiu do Académica e foi para o Benfica vocês têm noção o Académica na época passada jogou na 2ª Divisão e a grande evolução deste jogador é ir numa equipa da 2ª Divisão e ir logo para o Benfica ele é bom jogador sem dúvida alguma mas achei assim um bocado estranho esta evolução dele do Académica logo para o Benfica nem passou por nenhum clube mais baixo da 1ª Divisão não foi logo para o Benfica mas enfim eles lá sabem o valor 600 mil até um valor bastante bom para a Académica 600 mil é razoável e aí vocês Benficistas acham que este jogador vai triunfar no Benfica ou então vai ser mais um flop sinceramente eu não sei comentem aí eu quero saber da vossa opinião e agora mais um jogador muito polémico assim como o Bruno Fernandes é que Jelson Martins ele que rescindiu com o Sporting também por justa causa o valor que pode rondar esta transferência é então custo zero ou seja zerinho ok porque este jogador está assim que rescindiu com o Sporting portanto ele pode optar por jogar qualquer clube a probabilidade desta transferência acontecer é 50% assim como a do Bruno Fernandes e vocês Benfica vocês acham que esta contratação do Bruno Fernandes e Jelson Martins era bom para o Benfica eu sinceramente eu acho que era excelente para o Benfica acho que eram duas contratações fenomenais porém ia ser muito mal para o Sporting perder jogadores ainda por cima esses jogadores irem para a equipa rival trair assim e mandar aquela facadela nas costas eu acho que era um bocado mal mas eles lá sabem eles têm que decidir isto é uma carreira de futebol eles têm que estar sempre em ação têm que estar sempre para jogar em clubes bons portanto se não houver melhores eles vão ter que optar pelo Benfica não há volta a dar agora mais uma transferência polémica e mais um jogador que jogava no Sporting e rescindiu com o Sporting é o Rafael Leão o Benfica está disso está mesmo muito interessado mas não muito interessado na sua contratação mas também dizem que outros grandes clubes da Europa como o Manchester City o Manchester United já foram em busca de contratar o Rafael Leão se assinou a sair é custo zero já que rescendeu com o Sporting a mesma treta do Jalça de Martins e o Bruno Fernandes e dizem que a proposta que o Benfica mandou para o Rafael Leão foi uma proposta muito interessante que é de 3 milhões de prémio de assinatura ou seja ele se assinasse pelo Benfica ele ia receber 3 milhões sabem o que é isso? é muito dinheiro 3 milhões para um jogador que tem 19 anos de 8 anos receber logo assim 3 milhões por jogar no Benfica acho que é excelente o seu contrato anual que ele vai receber por ano não é muito grande mas só com aquele prémio de assinatura já a reventa com tudo a probabilidade desta 3 frases a acontecer é 40% ok meti aqui uma probabilidade negativa mas uma negativa alta que há muitos outros clubes interessados tipo Manchester United só portais Manchester United ou Benfica vais querer jogar pelo Manchester United e na próxima o Rafael Leão que estive na academia no Sporting trair assim o Sporting e para o Benfica para o clube rival só por dinheiro acho que não faria sentido se aparecesse equipas melhores portanto acho que este 40% faz um certo sentido Renato Sanches já falei nele na outra vida 3 frases do Benfica ainda vou metê-lo aqui novamente um bocadinho na probabilidade meti probabilidade de 75% antes era uma probabilidade de 99% porque estava quase confirmado porém houve indícios de lesão do Renato Sanches o que dificultou um bocadinho a sua ida para o Benfica mas vamos assim eu meti aqui uma probabilidade alta de 75% e o valor é empréstimo ok e aí está foi isso o vídeo foram estes os rumores foram estas transferências confirmadas eu espero que vocês tenham gostado sinceramente se vocês gostaram já sabem deixem o vosso like e arrebentem muito nesse like para trazermos novas transferências subscrevam o canal também se não são inscritos e compartilhem este vídeo com todos os vossos amigos ok com todos os vossos amigos que curtem transferências e futebol mas é isso malta foi este vídeo espero que vocês tenham gostado até à próxima e foi tchau 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 tchau